Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E lá até liberou, mas a gente não conseguiu resgatar. A gente gastou três moedas num negócio, meu marido tentou pegar, também não conseguiu. Então, eu aconselho a resgatar as moedas no mercado. Nas lojas de farmácia, depois de gasolina, eu não consegui não, porque demora pra caramba pra liberar. Essa moça aqui eu não lavo na magra antes de montar, porque fica muito mochado. E no alumínio também, na magra ele mancha. Algumas coisas eu não me importe pra manchar, mas pra essas rocinhas que eu gosto mais, é, não importa. Essa aqui foi a forminha que eu fiz o bolo, que eu fiz o bolo hoje. Essa forminha que eu fiz o bolo hoje. Ela é bem pequena. Ela é bem pequena. Então, essa forminha aqui, naquela receita, foi com dois dólares. Mas eu fiz com metade da cabeceira aqui. Deu bastante, meu irmão já deu bom pra você agora. O bolo já foi embora. O bolo já foi embora. O bolo já foi embora. Antes de você já me... Eu não amo... Não amo... Não amo... Não amo... Não amo... Tem mais as formas de... Tem mais as formas de cabelo... Não vou misturar tudo a boca do... Camelera também, não é tranquilo. Aí... Essa chaleira aqui desse café, eu resgatei... Um copo de resgate, ajudando a gente até o pulo. Mas eu tinha uma moeda... E eu fui pegar... Um... Eu tinha uma moeda... Eu fui pegar uma habitante. Minha farmácia também. Liberou... Porém, não... Não deu pra um danado. Porque eles não liberaram a... No caixa, a mulher falou que não estava liberado, que não ia liberar. Uma ideia é com esse lá. Não consigo liberar as recompensas. Porque algumas até servem. Porque essa chaleira... A chaleira é um jogo de lençol. Eu peguei nas recompensas do Carrefour. Mas... Tem duas moedas paradas lá... Que eu não consigo mais resgatar. Aí eles dão um lixo assim... De um mês pra pessoa pegar. Só que na farmácia... Então... Eu não conselho nem a pegar. Na farmácia... Na farmácia... Na farmácia... Porque demora pra chuva. Eu não vejo uma caixa nenhuma. Agora pra ser um café de tarde... Esse som é as notificações. Tá aí. Muito curto. Até a chuva ficar forte. Aí fica forte. Aqui fica fraco. Tem salho aqui, né? Vai salho. Varia, irmão. Tem dica forte. Tem dica pra trás. Acho que hoje... Isso aqui não tá muito silencioso. Porque é um vizinho... Ou tem um vizinho escutando a voz. Ou tem um vizinho escutando a voz. Ou tem um vizinho escutando a voz. Ou tem um vizinho escutando... Um monte de coisa. Só não tem vizinho escutando... As músicas assim. Que eu gosto. Hoje deve tá... Silencioso. Porque no fim... Foi pra igreja. Mas... Tem esse pagode aí tocado. Pra quem gosta... É bom, né? Mas... Eu preferia gravar num lugar que não fizesse tanto barulho. Então, gente. Aqui, ó. O... A forma... Foi essa forma aqui. Ela é bem pequena. Eu acredito que ela seja... 15... Deixa eu ver... 18. O dia 18. Então, ela é número 18. Ela é bem mundinha. A receita que eu usei é parecida com um osso. Eu gostei muito. É bom que... Aqui... Minha olhinha chegada muito doce. Meu filho também gostou muito. E o... Meu pai... Não pode comer muito doce. Então... Pra gente aqui... Gente, gente... Vou dar os vídeos. Vamos fazer um vídeo. Falando muito doce. Gente... Aqui... Eu não quero fazer muita edição. Vou botar os vídeos, que eu quero que seja uma coisa natural. Alguém que esteja precisando, não sei se conversar, né? Às vezes a gente tá com um monte de coisa na cabeça. E às vezes você escutar assim, ou outra pessoa falando, até aliviar um pouco. Então, ó, um cafezinho. Super cheval, né? Deixa eu ver, acho que ficou bom. Porque comprou o café. Mas, tá bom. Eu não sou muito fã de café. Porra, eu não sou muito fã de café. Aí, então... Põe o meu papel do lado. Tá. Vai ser. Um pouquinho. Vai ser... O meu papel do lado, tá? Vai ser... Dois pãezinhos desse, com o queijinho desse. Esse queijo, eu gosto desse queijo Então Boa noite, tá gente? Amanhã eu gravo mais Que Deus abençoe vocês E até a próxima